E não é que um homem foi condenado a pagar 5 milhões de reais por ter aplicado um golpe milionário na Apple relacionado a iPhones? Pois é, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, um vídeo puro de entretenimento pra conversar a respeito dessa história maluca aí, porque o golpista tem mais a que se ferrar, principalmente a estereonatária, não gosta de estereonatária. Quem é que gosta, na verdade, né? Vem comigo que logo após a venda a gente vai falar sobre isso. E olha só, pessoal, se você não me conhece, já fico com o vídeo tanto pra se inscrever no canal, como habilitar também o sininho aqui das notificações, como também fazer parte do nosso canal de ofertas lá no Telegram. O nome do nosso canal é Olho na Promo e mesmo quem não tem Telegram pode e deve dar uma olhadinha, deve dar uma espiadinha ali, porque falando em iPhones, falando em Apple, a gente posta lá diariamente promoções relacionadas a iPhones quando tem, a Apple quando tem, quase todo dia tem, então o link pra você conferir tá aqui na descrição, corre aí, já garante aí o seu melhor preço, estando, participando aí do nosso grupo. Mas beleza, vamos lá falar o quê? Sobre um cara de 32 anos, chamado de Highten Guru, que desenvolveu um esquema que envolvia a troca de iPhones piratas por modelos originais, tudo isso acontecendo nos Estados Unidos da América. Basicamente, o sujeito recebia iPhones falsificados, vamos chamar aqui de iPhones, né? Porque antigamente tinha os iPhones, né? Que eram todos falsificados, porém com fortes semelhanças, e esses aí tinham realmente fortes semelhanças, não é à toa que eles até mesmo possuíam e-mail. Pra quem não sabe, o e-mail é uma espécie de RG de cada celular e também outros produtos eletrônicos, tá? E-mail é o RG e o número de série é o CPF, a gente pode meio que descrever assim. Ou é o contrário, mas enfim, dá pra entender mais ou menos como é que funciona a parada, né? Inclusive, pessoal, aqui no canal eu tenho uma série de vídeos sobre produtos do AliExpress, né? Que são claramente falsificados, tem até falsificações boas, tem AirPods do AliExpress, AirPods Pro do AliExpress, AirPods 3 do AliExpress, inclusive, todos esses AirPods que eu já mostrei aqui no canal, que são réplicas e tudo mais, vocês até podem consultar o número de série no site da Apple, isso aí vai ver que tá na garantia, ou já expirou a garantia. Mas, é interessante porque o AirPods 3 foi o último AirPods réplica que eu fiz, né? Um vídeo aqui no canal, você consegue conferir que ele tá no Apple Car+. Então, vai lá no meu vídeo, pega o número de série que aparece lá, aí você vai no link da Apple onde confere o número de série, eu vou até deixar aqui na descrição, e você verá que aquele número de série do meu AirPods 3 do AliExpress tem Apple Car+. Ou seja, eu posso quebrar ele e pegar um novo. Claro que, se eu fizer o que esse cara fez aqui, que eu já vou explicar como é que ele agia, se eu quebrar esse AirPods 3 do AliExpress e for levar na Apple, eu posso até ser preso, eu estaria aplicando um golpe, então assim, não seria muito legal, né? Não seja idiota, né? Mas, enfim, pessoal, o fato é o seguinte, quando um e-mail é copiado, né? Coisa que não é fácil de acontecer, então é bem difícil o cara desenvolver um esquema bem interessante, né? Ele meio que funciona igual um produto original, ele continua com garantia, esse tipo de coisa. Ele é clonado, é um produto de fato clonado. E aí você me pergunta, como é que ele agia? Como é que ele fazia? Basicamente, ele pegava os telefones falsificados, os iPhones, copiava os e-mails originais, colocava neles, não sei como, isso aí não ficou explícito, né? Até porque não querem que copiem a ideia desse cara, tá? E acionava a garantia depois, solicitando a troca desse iPhone, que na verdade ele atuava como se fosse um iPhone normal, por um novo iPhone. Ele alegava um problema lá, e a Apple o que que fazia? Ela dava um novo iPhone, né? Pois é, ela dava um iPhone, porque ela não consertava esse iPhone. Ela ia lá e dava um outro iPhone no endereço do cara, ou melhor, nos endereços do cara. Até porque ele usava diversos endereços, e-mails diferentes, identidades falsas, entre outras artimanhas pra conseguir despistar a Apple. Imagina só, você chega lá, hoje em dia, você que é o malandrão da história. Você chega na Apple hoje e fala, ó, eu quero trocar esse iPhone aqui, tá dando problema. Chega de tarde, ó, eu quero trocar esse iPhone aqui. Chega de noite, é a mesma coisa. E no dia seguinte você faz a mesma coisa, no outro dia também. Aí começa a ficar meio estranho, né? Então o que que ele fazia? Usava a esposa, usava a irmã, usava a tia, usava aquele amigo, usava aquele parceiro, usava aquele, sabe, comparsa, e ia fazendo uma rede de malandragem, né? Uma clara malandragem. Isso é a definição de malandragem. Mas a parada é que o esquema estava funcionando. E aí o que acontece? A Apple mandava um iPhone novo na garantia, né? Pro cara, porque é aquela parada. Se o teu iPhone comprado agora e está na garantia, ele dá defeito, a Apple vai tentar reparar, ou mesmo se não tiver solução, como é o caso que ele apresentava lá, a Apple dá um novo aparelho pra você. Isso é bem interessante. E o que que ele fazia? Ele recebia esses iPhones, né? Fazia a recepção e enviava lá pra Hong Kong. Fazendo o quê? Com que esses aparelhos não pudessem mais ser recuperados. E lá de Hong Kong ele vendia, seja lá por onde for, né? Pra local, por AliExpress, por outros sites. Enfim, eu não sei o que ele fazia. Fato é que o prejuízo que ele deu pra Apple foi de quase 1 milhão de dólares. Foi 983 mil dólares. Se converte em mais ou menos aí 5 milhões, 200 mil, 200 mil reais. Cara, é muita grana. 5 milhões de reais nesse golpe de fundo de quintal, velho. Pois é, a Apple conseguiu cair no golpe do iPhone clonado. Se a Apple for enganada, imagina você. Você pode ser muito bem enganado, tá? Inclusive, pessoal, eu sou um vendedor de mercado livre, né? Esporádico, é claro. Eu tenho a minha lojinha de usados no Instagram. Segue aí, arroba a lojinha, underline do Matheus Kayser. Normalmente, eu vendo produtos usados. Às vezes, eu vendo alguns novos, tá? Mas, enfim, me segue lá. E esses dias, eu recebi um e-mail do mercado livre assim, ó. Não estaremos mais tolerando produtos falsificados da Apple. Vão ser excluídos, vão ser banidos da plataforma. Por quê? Porque eu tenho certeza que esses AirPods que eu mostro do AliExpress, inclusive que eu falo no meu vídeo, são réplicas. São produtos do AliExpress que não são originais. Eu falo no vídeo, deixo bem claro, tá? Que eu estou mostrando um produto réplica, um produto falsificado. Esses produtos, eles são tão perfeitos com os originais, são tão parecidos, que muita gente no mercado livre estava vendendo como original. Então, a Apple foi lá, entrou com o processo, e aí o mercado livre ficou pianinho, já mandou para todo mundo. Eu nunca vendi como original, nunca vendi esses produtos, na verdade, né? Eu compro, faço vídeo, mas eu nunca vendi. Deixo o link para quem quiser e tal, mas eu nunca vendi. Mas isso indica o quê? Que a Apple está de olho, meu filho. A Apple está de olho, até porque depois desse prejuízo aí de quase um milhão de dólares, tem que ficar de olho, né? Tem que reforçar a sua segurança, né? Porque, meu Deus do céu. Mas claro que, pessoal, por eu estar contando aqui todo esse esquema e toda essa história, obviamente o rapaz foi descoberto e foi preso em 2019. Ainda não existia nem a pandemia que, infelizmente, se estende até hoje, tá? Mas a questão é a seguinte, ele foi preso em 2019, mas o julgamento aconteceu apenas em 2020. Aí sim já acontecia a pandemia e tudo mais. Inclusive, foi só nesse ano, 2020, ou seja, um ano depois, que ele confessou o crime. Porém, recentemente, algumas semanas atrás, uma nova sentença foi definida para este caso. No caso, três anos de prisão e o reembolso de 983 mil dólares para a Apple, assim como o pagamento da mesma quantia, ou seja, mais 983 mil dólares em uma ação de confisco de bens. Ou seja, o cara se ferrou bonito. Merecidamente, eu achei que três anos foram poucos de cadeia, devia ficar 30, ou melhor, 983 anos, né? Mas, enfim, eu não sou operador de direito, não tenho nada, só um cara dando opinião. Quem for me roubar tem que pegar prisão perpétua, eu não tô nem aí, aqui o mago é louco. Mas calma, né, pessoal, porque não foi só ele que se ferrou na história. A esposa dele, que também estava envolvida no caso, e outros membros da quadrilha, né, desse esquema, também foram presos e terão que pagar um valor indenizatório que não foi divulgado até o presente momento. Aí eu pergunto pra vocês, valeu a pena? Obviamente que não. Fica aí o recado, né, tem vários golpistas aí de internet, né? Um bando de rato, um bando de lixo, vários estelionatários que são, putz, estelionatários, dá nojo, né? Dá até, sabe? Enfim, enfim, aqui é o Matheus Kayser, não sou estelionatário. Caso você queira me seguir, convido aí a seguir se inscrevendo no canal e habilitando o sininho das notificações, assim como também me seguir nas redes sociais. Tem Twitter e tem Instagram, tô sempre lá no Instagram, na medida do possível, arroa Matheus Kayser. E vou ficando por aqui, gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta abaixo. Valeu, um abraço, até mais, tchau, fui!